E olha, a Jandaia se prepara para a Romaria, a Gruta Nossa Senhora de Fátima, que vai ser realizada no próximo domingo. Essa é a terceira edição da Romaria, que atrai centenas de pessoas num percurso de cerca de 5 quilômetros. Uma das devoções de maior manifestação dos católicos no Brasil é a Nossa Senhora de Fátima. A história de fé e aparições teve início em Portugal, em 1917. Atravessou o tempo e chegou rapidamente a todos os continentes e países, a ponto de testemunhos de amor serem contados todos os dias. Em maio, mês mariano, o nome da mãe de Jesus manifestado em Fátima é lembrado no dia 13. E neste período, são inúmeras as histórias de devotos que receberam alguma graça pela intercessão de Maria. Eu lembrei da minha filha, que tinha 16 anos, que ela ficava tentando engravidar, e era a maior tristeza dela, e isso me doía a alma, assim, o coração de ela não poder ser mãe, que era o maior sonho dela. Naquele momento, assim, eu já vinha, eu estava tão agraciada com a graça de ter recebido a bênção, eu sabia que a intercessão dela, porque meus irmãos e minha família estavam tudo em oração, né? E a minha irmã já tinha feito essa promessa para nós, que ela intercedesse junto ao pai. Naquele momento, eu lembrei da minha filha e falei, senhora, interceda junto ao pai, porque ela também recebe essa graça de ser mãe. Quando foi no dia, gente, no dia 26 de abril, um mês e um dia depois, ela me lia, mamãe, eu estou grávida. E não foi a primeira vez que a devota foi agraciada. Ela já havia recebido a cura de uma doença, quando nem mesmo os médicos acreditavam que ela sobreviveria. Chegou um ponto que eu não aguentava mais, eu sentava no meu limite, aí você enfraquece também um pouco, né? A fé, as forças, eu perdi, né? Aí eu peguei, eu não aguentava ficar deitada, nem sentada, nem andar, tá? Inquieta, né? Aí eu cheguei e falei assim, senhor, já que o senhor não vai me dar outra chance, então, por favor, acaba logo com isso. E quando passaram os quatro dias, né, que faltava o antibiótico, faltava o médico, nós voltamos. E aí, pediu os exames novamente. É uns exames bem sofisticados hoje, né? Bons, bem modernos, né? Não tinha nenhum sinal. Ela se tornou Romeira, devota de Nossa Senhora de Fátima, e faz parte de uma Romaria que se une, em nome da fé, em uma gruta, dedicada à Santa Mãe de Deus, em Jaraguá, cidade que fica a cerca de duas horas de Trindade. Mas esse espaço de oração e demonstração do amor de Maria para com os filhos do Pai Eterno, só surgiu a partir de uma bênção, que aconteceu há anos atrás com o morador da cidade. Ele tinha sete anos e ele brincava, né, e pisou num caco de vidro e o pé dele infeccionou. Certo dia, ele enfumaçou o quarto dele, ele disse, né, e veio uma imagem muito linda com uma veste branca e um rosário na mão. E ele assustou, ficou com medo, e saiu correndo do quarto, gritando à mãe dele. Falou, mãe, tem uma mulher no quarto. Aí eles entraram para ver, não tinha nada. Ele falou, é ela, porque tinha uma imagem de Nossa Senhora lá no quarto. Ele falou, é ela. Aí a mãe dele já ficou emocionada, né, e pensou. Ele recebeu a graça. E ele esperou. Só depois de 30 anos lembrou do pedido da Santa Mãe de Deus, quando mais uma vez Nossa Senhora se manifestou a partir de uma foto. A netinha dele tinha 5 anos de idade. Pediu o celular dele, numa madrugada ainda, e foi tirando foto, tirando fotos, né, e no outro dia o celular dele travou. Ele foi apagar as fotos, e lá tinha uma foto que ele estava deitado, e se você olhar, tem uma imagem assim, ó, de Nossa Senhora. Você olha assim, você vê que é uma imagem de Nossa Senhora. Aí ele falou assim, uai, já está na hora, porque senão eu vou morrer e não vou cumprir o que ela pediu. Foi aí que a história da gruta teve início. Rami César subiu o morro com a esposa, colocou uma foto de Nossa Senhora de Fátima, marcou o local e foi embora. No ano seguinte, em meio à pandemia, os proprietários da terra passeando pelo local encontraram a foto e sentiram a manifestação de Maria. Em contato com esse devoto tão fervoroso, descobriram a história por trás daquela ação. E entenderam que a Santa Mãe de Deus esteve sempre com eles, até mesmo por meio do nome da senhora que encontrou a fotografia, Maria de Fátima, que recebeu essa graça quando Nossa Senhora veio de Portugal, no ano de seu nascimento. Foi uma emoção, e também correria, para fazer com que o local realmente se tornasse um espaço de louvor e fé. O padre celebrou duas missas na inauguração, ele fez uma de manhã e outra à tarde, porque não podia ir muita gente. Então, assim, a gente nem divulgou, era só mais os parentes mesmo. E daí, nesse momento que celebrou, a gente fez um altar de pedra, meu pai, sabe, com muito carinho, fizemos uns bancos lá. O padre falou assim, nós vamos celebrar todo mês. Agora, em 2024, eles vão realizar a terceira Romaria em honra à Nossa Senhora de Fátima. E fica o convite a todos que acreditam no poder da intercessão de Maria. Ela intercedeu, assim, milagres muito grandes, sabe? Que até hoje, ela intercede. Então, assim, cada dia mais está aumentando e o povo com muita fé e devoção à Nossa Senhora está indo participar. Quero te agradecer por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Forte tos Antônio Eirs Si Ti Ti O que é isso?